E ae punk de draco, DJ boy, DJ boy, DJ boy, passa a visão, passa a visão E ae brunau, hoje é diferente, acho que eu vou levar o cartão Seguido piques, rola 200k no jornal, só os favelados chique, mas sempre com o pé no chão Pra nunca se iludir na miragem desse mundão Eu sou jogador cara, a lente é cor das neves, o sorrisão destaca O nojo, o pai é milionário, a picadilha é breque, é o tubarão de caça Vou querer os croco, já separa a balma pra combinar com meu bolovo Veira Rio que é fosco, unidade versão couro, mas gasta e vive a farra porque a vida é um soco Esse ano é certo, nós não controle de novo, é assim, nós tá Nem gosto do Versace, mas eu comprei pra forgar Mostrar pros paizinho que é a favela que tá Quesito é forgar, nós é mais boy que eles lá Nós não estudou, os pretos tem um império que o diploma não comprou As partes do castelo tá querendo um bololô